E é isso aí gente, estamos de volta, tenho certeza que você em casa está aí, né, curioso para saber o resultado. A Pamela já é linda naturalmente, né gente, pele linda, jovem, como a Erika lembrou muito bem, mas vamos ver como é que ficou o resultado, né. E para retirar, eu até perguntei a ela aqui, né gente, o apresentador burro não sabe, né, mas eu perguntei, fiz a minha parte, que você sabe que tem aquela que sai inteirinha, né, sai a máscara inteirinha e tal, essa aqui não, essa aqui tem que ser retirada, né, com algodãozinho, e aí o que você usa para retirar, é o álcool ou o cipiano? É, aqui a gente pode estar utilizando uma água filtrada, né, para retirar, mas não tem mistério não, essa máscara aqui, ela sai bem fácil, né, ela sai bem facilmente, porque gente, você está em casa, você está vendo, né, ela é densa, né, ela tem uma aparência mesmo de ser densa, mas ela sai com facilidade, ela sai até que, é até surpreendente, né, eu imaginei que ia ter mais de trabalho, Erika, mas não, não, é tranquila. E aqui, ó, a gente já pode ir notando... Ah, mas já dá para perceber. ...que a pele dela já deu uma revitalizada aqui, né, ela já está com vício, e fora isso, as manchinhas, deu uma clareada muito boa. A gente fica bem mais clarinho mesmo, a gente estava vendo aqui, eu estou vendo a pâmela aqui de perto, né, você não está vendo de tão perto, mas está dando para perceber que a pele fica bem mais clara mesmo, né. Assim, é uma pena que a gente não deixou o tempo que poderia ter... A gente pode deixar até 30 minutos essa máscara, quanto mais tempo você deixar, melhor, vai trazer um efeito melhor. Mas também não pode ser muito tempo, né, tem que ser uma coisa controlada, né. Não, não, não tem... Pode deixar no tempo mais longo mesmo, não tem problema. Não tem problema nenhum, só vai ter mais dificuldade de tirar depois, porque ela seca, né. Quando ela vai aderindo mesmo a pele. Isso. Essa é a máscara de ouro, né, gente, que a gente estava explicando aqui, tem essa questão, né, da ação do metal precioso, né, que tem uma ação realmente bastante intensa na pele, tem sido muito procurada, né, Elika, eu sei que suas clientes estão sempre atrás dessa... Sempre atrás, e assim, é uma coisa que não é... Porque às vezes a mulher, ela, todo dia ela passa um creme. Sim. Mas ela vê que a pele dela está sem vida, apesar disso. Então, a máscara vem para auxiliar com relação a isso. Para dar aquele up, né. Para dar aquela... Como se fosse você limpar a casa todo dia, é uma faxina, um exemplo. É um dia que você vai dar a faxina. Agora, esses tratamentos, né, agora o homem vai perguntar as coisas mais óbvias, mas o homem vai perguntar. Esse tipo de tratamento também se barateou muito também ao longo do tempo, né, Elika? Isso. Hoje, você imagina que seja um tratamento caríssimo, né, a gente está falando, mas não é, gente. De forma alguma. De forma alguma, e é o que a gente estava falando no começo do outro bloco. Não é só uma questão estética, né, você está tratando da saúde, você está tratando da sua saúde, da aparência, né. Você imagina você chegar com o rosto belo, né, vissoso... É, até para conseguir um emprego, né, necessário, você ter uma pele legal, ter o cartão de visita, né. É, tem que estar bem, gente, tem que estar bem, não tem jeito. E não é caro, tá. Às vezes a gente perde, né, muito tempo aí se preocupando, aí o Gilberto está mostrando bem de pertinho, ó, gente, para você ver que... Eu achei que a Elika ia ter muito mais dificuldade para retirar aqui, mas até que está saindo bem, até que está saindo tranquilo. É, por que a gente tira assim? A gente não pega e pede para o modelo tirar, lavar. Porque a intenção é que fique um pouquinho mesmo na pele dela, para que esse produto continue agindo. Então, depois que ela sair daqui, ela vai continuar com esse produto um pouquinho na pele. Você não vai tirar totalmente, né. Não, vai tirar totalmente. Vai ficar um pouquinho. É claro que eu vou tirar o excesso, né, depois eu vou tirar ali, para ela não sair na rua com o rosto dourado, né. Vai aparecer a Globeleza, né, não pode, né, Globeleza não. É claro que... Gente, mas já está bem mais claro aqui. Dá uma diferença grande, né, Elika? Dá uma diferença impressionante mesmo. Essa máscara de ouro é excelente. Assim como as outras também. Cada uma com sua função. E o impressionante mesmo, assim, falando eu como leigo aqui na situação, a gente não espera que vai dar esse resultado todo. Ela ficou pouco tempo aqui. Como eu disse para vocês, a gente não está na condição ideal, tem muita luz aqui. A gente estava até conversando sobre isso, né. O excesso de luz aqui do estúdio de televisão, ele é prejudicial para a pele. Mas mesmo assim, olha o resultado. Você está vendo aí no close. A Pamela está com a pele bem mais clarinha, né. Se a gente fizer o antes e o depois ali, você vai ver que realmente o resultado é bem legal, bem expressivo. E hoje os homens também estão se cuidando muito, né. Antigamente, ah, não vou fazer isso, isso é coisa de mulher. Eu não tenho esse tipo de problema não, gente. Eu faço mesmo, eu uso creme, eu faço tratamento, nem é isso, né. A minha filha que brinca que eu não sou metrosexual, eu sou quilômetro sexual. Mas eu gosto, a gente tem que se cuidar, gente. Então, são rapaziada, tem que se cuidar, gente. Essa coisa de parecer ogro, isso já foi, né. A mulherada gosta também do homem bem tratado, né, cheirosinho. Com a pele em dia, né. E eu tenho certeza absoluta que os meus amigos em casa já estão quebrando um pouco desse preconceito bobo, né, besta. É, eu tenho muitos clientes, muitos clientes homens, né. E é legal, né, e é bacana falar pra você ainda que tem esse tipo de resistência, você que está em casa aí, né, que está vendo que, poxa, estou com uma manchazinha na pele, ah, estou com excesso de acne, como é que eu faço? Amigo, como é que você faz? Vai procurar um profissional, né, vai procurar a Erika lá. O Rica está aqui, inclusive, colocando na tela os telefones de contato, né, da Erika, para você buscar lá, né, esse tipo de tratamento. Olha aí, que legal. Está vendo? Então, não tem desculpa. Não tem desculpa, né. Eu estou atendendo esse endereço e também estou atendendo a PopClean, que fica ali na Várzea. Ah, aí a PopClean, né. É, deixa eu só pegar o endereço que eu não sei de cabeça lá. É, vamos lá. Vou fazer a colinha aqui ao vivo, gente, a colinha, a PopClean fica... Travessa Portugal. Travessa Portugal. 65, sala 501. Então. Fica ali em frente mesmo à Promotion. A Promotion, em frente à Promotion ali, você sabe onde é. Lá tem vários médicos. Vai lá, né. Ou como diz o pessoal, né, Erika, Promotio. Pode, se você não achar a Promotion, você vai na Promotio, que é igual também. Pode ir, né, Erika? Isso aí. Fâmela, está bem? Estou bem. Está se sentindo bem? Está linda. Eu te garanto. Está muito bem. A pele ajuda também, né, Erika? Com certeza. O modelo ajuda pra caramba. Não, brincadeira, gente. Olha só, é importante, acho que a gente viu aqui um dos exemplos dos tratamentos, como a Erika disse muito bem, são vários, vários substâncias para cada tipo de pele e é importante que você esteja atento também a conhecer a sua pele, como a gente falou que muito bem, existe vários tipos de pele, tem a pele mista, né, que é a mais comum, como a Erika me explicou, já não esqueço mais essa, essa já está gravada, não vou perder mais, mas é importante que você procure uma profissional para se orientar a respeito desse tipo de tratamento. E aí vale para qualquer situação, mesmo para aquela faxina, né, como a Erika lembrou muito bem, que é importante fazer, seja também, né, para um evento, né, você atende muito também para isso, quer chegar em dia, né, com um evento bacana, você tem um evento importante, tem uma entrevista antes da maquiagem, né, para a pele estar, ok. Vamos ajudar também, né, a tela tem que estar boa para o artista, né, gente, tem que ajudar. E também, é claro, os eventos como uma entrevista de emprego, seja, né, uma reunião que vai exigir aí que você esteja, né, com uma aparência mais chamativa, não fique melindrado, busque, busque, porque é legal, dá resultado, você viu aqui comigo, né, não estou inventando nada aqui, você viu aqui comigo a diferença que dá e olha que a gente fez a aplicação aqui, né, com algumas adaptações, não é o ideal, mas ainda assim, deu um resultado tremendo, né, Erika. Você está disponível lá, né, naquele endereço que a gente mostrou, na Pop Green, na Travessa Portugal, fiquem à vontade também nas redes sociais, né, Erika, você está no Instagram, está no Facebook. É, só buscar a minha página, Sato Estética, né, que a pessoa vai achar com facilidade. Legal. Esse nome é incomum. Isso, você vai achar. Aí, tá aí, ó, o Rica já achou, o Rica é o cara mais rápido do planeta. Como a gente falou aqui, ele já está, ó, mandando lá, ó, Sato Estética, está aí no Facebook, vai lá, curta, curta, deixa a sua mensagem, a Erika vai responder rapidinho. Pamela, obrigado, tá, pela sua participação. Obrigada, Anderson. Obrigado. Obrigada. E vamos voltar mais vezes para falar, né, desse mundo maravilhoso aí. Vamos lá, estão aqui? Estão aqui, então. Gente, então, olha só, intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco eu estou de volta, hoje ainda tem a foto do dia com o Vanderlei Pérez e quando voltarmos o intervalo comercial, vamos falar aí de histórias de superação. Minha amiga Maristela está de volta, né, sempre bom recebê-la aqui no Diário da Manhã e nós vamos falar dessas histórias de superação, algo tão importante nesse momento conturbado que a gente vive na nossa sociedade. Daqui a pouco eu estou de volta. E aí 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 E aí